Gente, aquele sonho que persiste positivamente na sua cabeça de ser um dos grandes contemplados do Caju Cap pode se transformar em realidade. Essa semana, quem levou o quarto megaprêmio 100 mil reais foi um senhor bem simpático, não é isso, Jajó? É verdade, Rogerinho. Mas antes de vocês conhecerem ele, nós vamos mostrar a grande festa da Caravana Show no bairro onde ele mora. O bairro Jabutiana é considerado uma localidade tradicional em Aracaju. A Caravana Show distribuiu muita animação pelas suas ruas. O seu João Alberto, residente desse bairro, nos recebeu para falar da alegria de ser contemplado. Agora sim, chegou o momento de vocês conhecerem o seu João, contemplado do quarto megaprêmio do Caju Cap. 100 mil reais? Que alegria é essa, seu João? Ah, sempre eu pedi a Deus para me dar um dia e ele disse, ainda vai chegar. Casa primeiro lugar. Não tiro nem um centavo do 100 mil. Eu vou projetar a casa e ao meu gosto e vou comprar um terreno. Sempre comprou o Caju Cap? Mais de 10 anos. Sempre comprei e guardo, não joga nenhum fora. Sempre persiste e não desista em comprar o Caju Cap. Aí vai chegar o seu dia. Valeu, Jesus Cristo! Valeu, a turma do Caju Cap! Depois da festa toda realizada no bairro Jabutiana, fomos até o Shopping Jardins, onde o seu João adquiriu seu título. E aqui ao meu lado a promotora simpática Ana Gleice. Ela que fica aqui no Shopping Jardins, no estande do Caju Cap. Para comprar o Caju Cap com você é fácil? É só vir aqui no ponto, no Shopping Jardins. Compre o seu Caju Cap, está ajudando o Gac Sergipe e está concorrendo vários prêmios. Essa semana está imperdível, viu? É isso aí, ó. Passeando pelo Shopping Jardins, dá uma paradinha no estande do Caju Cap e adquira seu título para poder mudar de vida. A vez do seu João chegou! E semana que vem pode ser você! Compre o seu Caju Cap e ajude o Gac Sergipe. Caju Cap, salvando vidas e realizando sonhos! E aí